Eu tenho um frutor sincrono, meu Deus não foi? Vai ter que voltar Sintrono Não sei, Ressouros, né? Ressouros Eu acho que eu vou ficar mais sentindo alguém Pô, agora não vai melhorar, né? Acho que parece que vai ser um frutor Sintra, assim, no próprio sentido das companhias A Sintra, a passage Paralel E, visitada com o cintra, That's it, on the right side Se é uma amizade O叫o-olho O show que eu estou a prazer É uma amizade Já vi a casa daquela que iam cuidar Mas tu não é bonito quanto é difícil? A proteger Olha bem gris Vamos lá Jardim São Paulo 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 Jardim São Paulo